E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um skin bacana, esse daqui é o Damien, vamos confirmar aqui ó, Damien, Damien, do jogo The One Team Dogs, feito aí pelo Dash Gamer ou DSH Gamer, não sei a pronúncia, mas tá aí, vou deixar aí na descrição, um skin bacana aí, em HD ó, a roupa dele tudo bem texturizada, não sei o que ele tá olhando lá pra cima, mas tá aí ó, a roupa dele, o jaleco, a perna dele aqui ó, mecânica que bacana ó, a perna dele, até a perna dele com os detalhes aqui, mecânico preso ó, a estrutura tá muito bem feita, o mecanismo, parece que ele funciona bem na junta ó, da perna ó, que bacana, a bota dele, bacaninha também ó, Perfeito, quem quiser mais um skin aí, de um dos personagens aí do jogo The Watch Dogs, só baixar aí, no blog aí, e está lá no seu skin selector. Beleza, então galera, Então, fui!